E aí folks, beleza? Não vou perder a oportunidade, hein? Lá do Algarve, na nossa viagem de volta pra Lisboa, paramos aqui um bocadinho pra conhecer aqui a cidade de Alcacer. Cheguei de mochila em Alcacer do Sal, uma cidadezinha simpática aqui do interior de Portugal. Vamos gravar algumas imagens agora pra vocês. Vem comigo, cheguei de mochila! Vem comigo, cheguei de mochila! Tá acontecendo uma feira, chamada Pimel, que é uma feira de produtos regionais aqui, de Alcacer. E vamos dar uma conferida, né? Galera, é um evento aqui com produtos tipicamente regionais aqui do Alcacer. Quentejo e tem uma exposição de várias barracas, música, comidas típicas e também exposição aqui de cavalos, de pecuária. Muito legal! Aqui em Alcacer do Sal, cheguei de mochila. Galera, olha aí que massa! Só vamos ali ver no Tiro Parque Flecha. Tempo de Alcacer do Sal, que você pode ver no Tiro Parque Flecha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, que cidadezinha simpática, bem de interior mesmo, e uma orla aqui muito bonita, aqui é a beira do rio Sado, muito linda. Vale a pena chegar de mochila aqui. Vai lá, cheguei de mochila. Galera, essa aqui é a parte antiga da cidade, que é o Casteiro do Salto, e tá tudo enfeitado aqui com as bandeirinhas bonitas, creio eu que seja das festas de santo, muito linda aqui. E há umas ruinhas, só cabe um carro. Show de bola. Se você quer chegar de mochila comigo nos lugares, se inscreve no canal. Valeu, cheguei de mochila. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.